Arrancaram os dedos do rapaz e enforcaram ele. Aqui fora o negócio tá pesado. Você que tá na cadeia, reze pra sua pena ser prolongada. Reze. Eu digo sempre, pai, se tivesse preso eu tava vivo. Comendo de graça, jogando uma bolinha, fazendo novas amizades, mandando um banhozinho de sol, né? Porque aqui fora tá cão. Olha, se você aprontou com alguém aqui fora, ele vai te cobrar. Suma, porque ele vai te cobrar. E você sabe quem é, não é? Você sabe, você sabe quem tá devendo. E preso esse tempo todo, sem poder produzir, fazer algo pelo país, vai sair com a cara lisa e no bolso liso também. E vão tá te esperando e dizer, e aí, véi? Só quero o que é meu, ué? Mas, rapaz, eu tava preso. Problema seu, véi. Quero o meu. Tenho não, mas... Deixa eu arrumar um emprego, ué? Bom, tem um emprego pra mim, se tem, hein? Vamos lá, bora. Vamos lá, vamos conhecer o patrão. É coveiro, é. Coveiro, tá assim de vaga. E o bom que eles enterram, ele mesmo. É, né? Ele sabe que morreu, ele volta que enterrar aqui. É, ele sabe. Já arrumei emprego. Coveiro. Mas, rapaz, sim, já sabe. Já sabe pra onde vai, né? Ei. E o cara gravar. E o cara ainda gravar. O cara ainda gravar. Filmar. Pra mandar pro traficante, hein? É muita frieza, não? Pra mandar pro chefe. Patrão, e aí, alguma coisa aqui? Nada. Gasta aí uma bala aí, vamos embora. É ele. E isso é homem, mulher, blindada, né? As gostosas da vida, que acha que andando com um maluqueiro tá protegida. Tá, que coisa nenhuma. Mas, você não acredita em mim, é o direito seu. Triste esse programa na hora de parar de morrer, gente. Mas, não é verdade. O que é que me dá audiência? Cadáver. Não é? O que é que me dá audiência? Vagabundo preso. Algemado. Dominado pela polícia. Tamilei. Olha aí. Toma aí. Olha aí. O que você queria? Não é verdade? Então, eu aviso todo dia que é você. Pare de andar com vagabundo. Deixa de andar com maluqueiro. Você insiste, né, papai? Você se acha o homem de ferro, blindado. Corpo fechado. É o corpo fechado, eu sei. É o corpo fechado e o caneca aberto, né? Cava safado. Aí que acontece. O pai e a mãe sofrem, rapaz. O pai e a mãe sofrem. Porque a mãe é que... Rapaz, meu filho, para de andar com esse povo. Meu filho, acabe com isso. A mãe sofre. E a mãe tá enterrando o filho, né? A mãe tá enterrando o filho. Imagina a dor para a mãe de identificar esse cara. Chega lá e diz... Olha, tá aqui seu filho. Como é? Tá faltando o enevo. Tá. Zói. Lamentavelmente, seu filho foi encontrado dessa forma. Isso é um trauma para o resto da vida. A mãe nunca mais é a mesma. E o filho pode ser o pior marginal. A mãe vai estar do lado, sabe? Aí eu digo a você, vagabundo, maloqueiro. Acaba com isso. Volta para a tua casa. Bota a cabeça no colo da tua mãe. Peça muito perdão a ela. Porque é ela que segura a tua onda. Teu pai tá contra. Mas ela tá do teu lado. Ela tá do teu lado. Mãe é mãe. É um dom divino. Por isso que pode, né? Gerir. Gerar uma vida. Sabe? Por isso. Mãe é santa. É um nome santo. A verdadeira mãe. Tem umas vagabundas preguiçosas aí que não querem nada. É fazer menino botar na mão da avó para criar. E a avó cria, viu? Duas vezes. A avó cria. Então... Dá tempo ainda, viu, filho? Dá tempo. Mas se você não acredita em mim... Ora, você não ouve sua mãe e vai me ouvir. Não é? Ah, que nada, velho. É o crime, é nóis. Tá bom. Eu vou fazer o quê? Eu tô tentando te alertar faz tempo. Te orientando, dizendo que tá errado. Que você vai quebrar a cara. Você vai morrer. Não chega aos índios de idade. Se você chegou, parabéns. Você vai ser avô. Parabéns. Se chegou às 20 anos de idade, parabéns. Se você é avô. Se não, se prepare. Tá perto da hora da morte, viu? Primeiro que você comece a dever ao seu chefe. Se você não cometer o crime que ele manda, você também morre. O fim é perto. O fim é próximo. Triste. Eu tenho pena de você? Tenho não. Você não tem pena da sua mãe? Eu vou ter... Vai morrer. Vai morrer ou não vai? Vagabundo novo vai morrer ou não vai? Vai morrer ou não vai? Vai! Você vai morrer, vagabundo. Eu vou mostrar você aqui. Sim, vagabundo. A música do vagabundo morrer. Vamos lá. Sumiu. O mesado morreu. Sumiu. Você, vagabundo safado. Não dá um dia de serviço pra ninguém. É uma bermuda e uma sandália véia. É tudo que tem, né? É fumando maconha o dia todo. Fedendo feito um gambá. Não tomam banho. As meninas não querem nem saber. Aí todo tatuado. Aí não nasce. A Havaína é quadrada, viu? A Havaína é quadrada, é? É. É a moda, é? A moda é uma Havaína é quadrada mesmo. Tem a vergonha. Coisa de maluqueiro. Uma Havaína é quadrada. É a moda agora. Quem moda o quê, rapaz? É, é verdade. Aí tatua o quê? Um coração, uma cruz ou uma lágrima? É uma bunda, né? É a moda. E outra tem as frases, as frases. Como é as frases? Liberdade. Liberdade. Paz. Você é um cabra safado. E o cara que te dá emprego. É mais safado do que tu. Porque eu no balcão é assustador. Acabar trabalhando. Sopar aí. Meu Deus, nem dá pra entrar na loja dessa. Porque o preconceito existe. Não se faça de besta, não. Que isso, conta de tatuagem. Tô nem aí pra seu comentário. Tô nem aí pro seu comentário. Já percebeu, não? Vagabundo. Vai morrer ou não vai? Vai! Vai morrer ou não vai? Vai morrer ou não vai? Vai! Antes do dia da criança. Tá perto, tá perto. Quer apostar o que comigo? Quer apostar o que? Cabra safado. A bichinha tá assustada. Tá assustada.